Olá pessoal, beleza? Estamos mais uma vez aqui na Scania Aqui no serviço Limpinha Pronto pra operação Hoje eu vou falar pra vocês Relampando, porque aqui tá chovendo Tá tudo parado Hoje eu vou falar pra vocês Sobre isso aí Essa princesa aqui Pode ver que vocês estão vendo aí Não sei se vai dar pra ver no vídeo Assim vai Duas bolinhas vermelhas Isso aí é um sensor Que tem na telemetria Isso aí fica olhando Como você disse O que a gente faz Ela controla tudo o que a gente faz Se você, vamos supor Fecha o olho Vai dar sensor de fadiga Se você tá com sono Se você ficar olhando só pra um lado Vai dar Que você tá distraído O volante Se você acender o cigarro Vai constar Vai mandar lá pra central Que você tá fumando Se você tá alimentando dentro do veículo Isso tudo aí Ela vai pegar É uma câmera Vai filmar você o tempo todo Só que eles não vão ficar vendo O tempo todo, né Como se disse Ela vai tá aqui Algum momento que acontecer Algum momento que acontecer algum desvio Aí sim Ela vai mandar pra central E a central vai reportar Pro motorista E também Para os coordenadores De acordo com o que for acusado Parar o veículo Principalmente no caso de fadiga Sono E outra, pessoal Isso aqui pega muito celular Ó Pega demais Vão lá Tem essa outra aqui Pode ver que ela tá com a luz acesa ali Não sei se vai dar pra vocês verem Essa aqui Ó A câmera Ela fica filmando O tempo todo Desligar a chave aqui do painel Aí ela desligou Pode ver que a luz acabou Ela fica o tempo todo Filmando O acesso Aquela de lá O tempo todo Filmando o acesso Então tudo que acontece É registrado ali Esse sistema de íris, pessoal Foi criado em 1997 É um sistema de software É um processamento, né Que tudo que acontece Se manda pra central Hoje em dia, pessoal Isso é muito instalado De caminhão Trabalha muito tempo Máquinas Vamos supor Que tem turno, né Aí Hoje em dia Estão atualizando E instalando esses aí É Esse sistema, pessoal É um sistema Explicar um pouco O funcionamento dele O técnico passou pra gente, né Que esse sistema Funciona da seguinte forma Eles instalam o equipamento No veículo Na central do veículo Ali Vamos supor A gente faz o reconhecimento Facial E Todas as informações Vão pra Uma central Faz o reconhecimento As noções Do que os motoristas Estão fazendo É Deixa eu ver mais o que Todas as informações São mandadas Pra uma central, né E ela é Como se diz Focado Na pupila Na região Dos nossos olhos Ali Então de acordo O que a gente fazer Se a gente Mudar O olhar ali Acusa tudo É Tem vantagem, pessoal Tem Porque uma câmera Dessa aqui Vou falar a vantagem Mantenha o controle Do veículo Lá da sala Os pessoal Estão vendo O que está acontecendo Dentro do veículo Menos risco De acidente Mais segurança Para o motorista Deixa eu ver mais um ponto A localização Exata Onde que o veículo Está Faz o motorista Trabalhar mais Corretamente Faz o motorista Trabalhar mais Tranquilo Desvantagem Você vai ficar Vindo Ali Eles vão ficar Vindo você Às vezes Você se alimenta Eles estão vindo Isso tudo aí É visto Um outro exemplo Você às vezes Toma água É a mesma coisa De alimentar É pessoal O barulho Dá Tudo vejo É muito É Você para Às vezes você não para Você continua andando Você está beliscando Ali Se alimentando Você está Como se disse Ou às vezes Toma água Isso tudo é observado Às vezes atrapalha muito Para dirigir Eu falo Porque eu já fiz isso Já dirigi Me alimentando Até que alimentando Atrapalha tanto Igual você beber uma água Ver se está com a garrafa Vou te mostrar A minha aqui A minha é essa aqui Então Principalmente essa garrafa Atrapalha muito É Eu vou virar a chave Pessoal Para vocês verem O que ela vai falar Quer ver? Só um minuto Virei Olá Eu sou a Iris Vamos iniciar Sua viagem Copiou pessoal? Falou Olá Sou a Iris Vamos iniciar A nossa viagem Aí com essas Pontinhas Acisas Ela já está Filmando Então ela já está Vindo aqui Que eu estou com o celular Na mão Aí daqui a pouco Ela fala É olhar 10 minutos Para a câmera 10 segundos Desculpa Ficar olhando 10 segundos Para a câmera Que ela vai fazer O reconhecimento facial Uma coisa bacana Até agora Ela não falou Vamos aguardar Um pouco Para ver se ela fala Beleza pessoal? Eu vou estar Fazendo Um Outro vídeo Depois Isso é Se exautorizar A Algumas imagens Que foi gravada Para mostrar Para vocês Como que é Provavelmente Não vai Eles não Vai autorizar A filmagem Da câmera Ela está Divulgando Provavelmente Pessoal Eles não Vão aceitar Então Já que eles não Vai Vou olhar Se eles não Aceitar Ela não Falou Não Se eles não Aceitar Não vai Ter como Mostrar Mas no mais É isso aí Pessoal Aqui instalou Todos os caminhões Mas é bom Se vocês acham Que é vantagem Para eles Vai ser vantagem Aí pessoal A pesinha Como Está Limpa 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 Vou mostrar Para vocês A lateral Aqui Eu utilizo Tem uma botina Ali A que eu desco A do caminhão E A outra Está aqui Mas na verdade Deixar aqui Porque qualquer coisa Precisar Só enfiar o pé Nela Aqui Que eu utilizo Mesmo É O outro Vai muito Assim De meia Bem melhor O pé Ventila Mas o foco Mesmo Pessoal É Telemetria Beleza Pessoal Queria mandar Um abraço Para Carlos Drone Que sempre Está Acompanhando Os vídeos Drone Do Vale Que Também Acompanha Os vídeos E tem Todos os dois Tem um canal No Youtube E Mantenha 381 Sempre Atualizada Sempre Informada Aí Depois Vocês Dão uma Visitada No canal Lá Pessoal Comenta Compartilha Se inscreve No canal Isso Nos ajuda Muito E É isso Pessoal Tá Relampiando Fiquem com Deus Um abraço A todos Os Que Assistam Os vídeos É isso Pessoal Ela Deu uma Pancada Como vocês Podem ver Que tá Molhada E Vem mais A parte Lá Embaixo No rio Lá Tá chovendo Ainda Pra cá Vesteu Mas Lá Tá chovendo Ainda E Tá Relampiando Pode ser Uma Chuva Passageira Mas Pode ser Que ela Volte De novo É isso aí Pessoal Fiquem com Deus E até o Próximo Vídeo Próximo